Já estão disponíveis novas funcionalidades do E-Social, o sistema digital que reúne as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias do empregador doméstico em uma guia única. Além de poder gerar a folha de pagamento do empregado relativa ao mês de novembro, o empregador vai ter à disposição uma função que permite fazer o cálculo sobre o adiantamento do 13º salário do empregado e fazer o recolhimento desse tributo. O documento de arrecadação do E-Social referente ao mês de novembro pode ser emitido e pago até o dia 7 de dezembro. Mais informações na página do Sistema na Internet. De Brasília, João Pedro Neto.